As meninas desse oitavo páreo, atenção, partida para o oitavo páreo do programa. Anvian Rose e Joinville e Clare saem disputando acirradamente a primeira posição. Vantagem para a favorita Joinville e Clare, faz questão da primeira posição, tiram o corpo todo para Anvian Rose, correndo em segundo. Depois vai aparecendo ali a dali manjedoura, assim vai gole de mel, Aspen Roses. Nesta ordem, as competidoras ao par de número oito vão em pleno giro da grande curva, com Joinville e Clare desde o pique de partida, mandando no páreo Anvian Rose, corre em segundo, dali manjedoura, assistindo a briga, corre em terceiro, gole de mel, corre em quarto, são as quatro primeiras colocadas. Já vão passando pelos 600 metros finais e se aproximam do tiro direto, contornam a curva de chegada, enfrentam a reta final do oitavo páreo do programa, que avançou muito foi a dali manjedoura, hein? Dali manjedoura avançou muito, vai para cima de Joinville e Clare, Joinville e Clare e dali manjedoura passam a disputar acirradamente o primeiro posto. Joinville e Clare mais por dentro, dali manjedoura mais por fora, tentando a primeira posição, e quem melhora também é Aspen Roses. Vamos para os 150 metros finais, o páreo continua indefinido, Joinville e Clare, Aspen Roses pegou o Carreira e tenta dominar, e outro que melhora muito é gole de mel, hein? Gole de mel com grande ação, já vai pedindo licença, já vai tentar dominar o páreo, gole de mel, número 5, vai para a dianteira, gole de mel, dali manjedoura, Aspen Roses cruzam a faixa viral. Depois Joinville e Clare, Equatoriana e Envian Rose. Aí o resultado surpreendente, super surpreendente desse oitavo páreo do programa. Vitória de gole de mel, número 5, com o Elie Ruiz, a segunda dele hoje, corria em quarto lá por cima, na reta atropelou e correu para o abraço. Dali manjedoura, que tinha boas atuações em São Paulo, um bom segundo, 3 de Aspen Roses em terceiro, 5, 4, 3 da triféria.